Música Eles querem nos calar A censura Já começou A palavra especificamente a respeito da informação que o Ministério Público Federal Pediu a cassação das licenças da Jovem Pan e uma multa de 13 milhões e 400 Senhores, aonde nós estamos? A liberdade de imprensa é um direito de primeira geração Para aqueles que não conhecem ou esqueceram Os direitos de primeira, segunda e terceira geração Foram materializados às custas dos sangres dos nossos heróis E a liberdade de imprensa é algo que é inerente a uma sociedade democrática Temos aqui hoje a imprensa livre Pode, quando e como quiser, levar a informação que quiser Hoje é a Jovem Pan que está sendo perseguida Aliás, pelo Ministério Público Federal Que no passado investigava criminosos e organizações criminosas E agora estão perseguindo a Jovem Pan Porque é uma emissora que leva informação à sociedade Que desdiza as mentiras e falácias do governo federal Por isso está sendo perseguida Motivo pelo qual já pedi que o Procurador-Geral da República Através do meu gabinete seja oficiado Porque o medo, senhor Jacobovsky, não faz parte do meu vocabulário Se caçarem o meu mandato, vão caçar a vontade da população paranaense Mas não tenha o temor